Ei você, estudante do ensino médio, a recomendação é para que todos fiquem em casa, mas nem por isso vamos deixar de te dar aquela forcinha em uma das decisões mais importantes da sua vida. Vem aí a segunda etapa do Espaço das Profissões 2020. Transmitido ao vivo pela TV UFG e pelo canal da UFG no YouTube, se trata de uma programação especial com podcasts e entrevistas exclusivas pela rádio universitária 870M. De 15 a 19 de junho você saberá detalhes sobre os cursos oferecidos e sobre a universidade. Para mais informações acesse o nosso site ou as nossas redes sociais.